Muito bem pessoal, Salada Miss está no ar! É isso aí, bom começo de semana pra vocês e pra todos nós aqui também. É isso mesmo, e olha, eu quero que você tire sua foto, poste no Instagram com a hashtag eu no Salada e participe com a gente aqui, apareça nossa TV maravilhosa. Isso aí, muita gente já apareceu aqui de todas as cidades do Paraná e tá faltando você, hein? Exatamente, muita gente já apareceu e repetiu a parede também, né? Apareceu, repetiu e voltou. Tem gente que apontou, apareceu outras vezes já. Já, teve criança que nasceu, já teve gente que virou adulto, já mandou, já passou já, é isso aí. É isso mesmo, então mande sua foto pra nós, né? Mas agora, Rafael, mas agora não, mas é... E agora a gente vai com o falso ou verdadeiro? Isso vai quarta-feira. Não, Deus, se eu falar mais agora eu já me assusto. Muda Melnick, com você, hein? Ih, tira isso daí, meu Deus. Galera, com certeza já ouviram aquele ditado que diz não elogia que estraga, né? Fala pra mim, eu sei que sim, minha gente, é batata. Você fala, daí tudo desanda. Mas assim, é que esse ano de 2020 tá tão bizarro, gente, que se a notícia de hoje for verdadeira, eu vou ter que dizer, gente, que não tem nem como reclamar, a gente não pode reclamar de mais nada. E se a gente fizer, a gente pode acabar levando um baita de um susto, você é no vida? Será que é falso ou verdadeiro? Que durante seu casamento, um noivo, ele decidiu que iria desabafar sobre as coisas ruins de 2020 e bem na hora que isso aconteceu, caiu um raio do lado dele. Ou seja, gente, ele achou que tava ruim. Aí São Pedro mandou um raio só pra não se despertar e saber que tudo pode piorar. Isso daí tá difícil, né? Mas calma, gente, relaxa. E daqui a pouco eu volto pra contar se isso aconteceu mesmo. Então tá aí, você acha que é verdadeiro isso? Verdadeiro, Rafael, verdadeiro. Imagina um raio só. Mas foi reclamar, reclamar, reclamar. É. Ninguém mandou casar. Isso. É melhor a gente não reclamar muito por aqui, não. A natureza tá revoltada, então, né? É, bem isso mesmo. Bom, pessoal, agora a gente vai brincando com a mente, mas... Não saia daí, daqui a pouquinho, a resposta do falso verdadeiro. Será que o noivo foi reclamado antes de 2020 no seu casamento? Reclamado em 2020 e caiu um raio bem na hora. Quanto tempo durou o mais longo ataque de soluço? Há cinco dias? D, 30 semanas? C, 50 meses? Ou D, 68 anos? Resposta D, 68 anos? Meu Deus, olha, eu pedi com um amigo meu, Rodrigo, que você não está com muito soluço, você tem que segurar o ar durante 15 segundos. Ah, mas depende do ar, depende da respiração. Sim, é uma tática, daí o soluço para. Cara, o nosso diretor aqui, o Lúcio, ele me ensinou um truque bom. Qual que é? Açúcar. Uma colherada de açúcar. Pega uma colherada de açúcar e tapa pra dentro. Para na hora? Para. Come açúcar, pega uma colherada de açúcar e bota pra dentro e para o soluço. Água, tomar muita água também. Não, água eu não sei. Água. Eu aprendi coisa nessa e faço isso até hoje. Tem uma teoria do luxo, então, que é a água, não, açúcar. Açúcar. Água e o... É, fica separado, mas tem outras teorias também. Se você conhece uma teoria, vai no nosso Instagram, sei lá da Missa TV e comenta lá a teoria do soluço. Exatamente. Bom, pessoal, vamos pro Instagram? Instagram quem mandou foto? A Sharon mandou pra gente aqui uma foto. A família toda aqui. Aê, que legal. Fique na frente da televisão que eu vou tirar uma foto sem criança. Eu não reparo tanto, mas tem um é que é parceiro meu aqui, ó. Olha lá. Eu sou também, eu sou da bombinha, tá vendo? Ah, é verdade. Para de reparar na cara dos outros, ó. Olha lá, vamos lá. A Isabelle mandou pra gente também aqui. A Isabelle Gomes, no Salada. Beijos, amamos assistindo vocês. Obrigado, Isabelle. Obrigado, valeu. Que legal, né? Estamos em todas as casas da galera. É, todo mundo assiste nós aqui. Que alegria, hein? Bom, pessoal, agora a gente vai com a resposta do falso e verdadeiro, né? O cara tava no casamento dele lá. Tava com os broads, né? É. Tava com os broads. Ai, 2020 não tá com nada. É, eu não aguento mais isso. Mas por quê, né? Será que é verdade? Vamos ver. É, minha gente. Esse ano, pra mim, tá tipo igual aqueles memes da internet, sabe? Que eu tava toda cheia de plano, gente. Ai, viagem e tudo mais. Mas eu confesso que a minha meta de verdade mesmo nesse ano é só chegar em 2021, sal e sal. Eu tenho certeza que é exatamente isso que esse noivo deve estar pensando agora. Esse sinal divino, gente, realmente aconteceu durante esse casamento lá nos Estados Unidos. Depois de eles terem adiado a cerimônia por quatro vezes devido à pandemia, esses noivos, eles bateram o pé, entendeu? Eles resolveram que eles iam casar e até ali tava tudo certo, né? Só que daí, bem na hora de fazer os ossos, o noivo, ele resolveu que ele ia dar uma desabafada e tal. E bem na hora que ele tava lá chorando as pitangas, caiu um raio próximo de onde aconteceu a união do casal. Pra quê, né, minha gente? Aí os convidados caíram na gargalhada e o vídeo acabou espalhando pela internet mais rápido do que o raio, entendeu? E apesar da interrupção, ó, todos passam bem, mas foram pra casa com essa lição, né, minha gente? Tá ruim, tá ruim, mas é melhor não reclamar, né, galera? Então tá aí, pessoal, é verdadeira essa história, né, aconteceu nos Estados Unidos, né? É engraçado, né? É engraçado, mas a gente tá reclamando em 2020. Reclamando a vida, cancelou quatro meses o casamento, reclamando a vida e de repente... E ele tá reclamando dentro do casamento. Dentro do casamento, na hora dos votos. Imagina, amor do céu, parece a coisa boa. Dá pra, galera, vocês não sabem, lá nos Estados Unidos tem muito comum que cada um escrevesse o voto. O padre, não é que o padre fica lá e vai falando, não, pra você. Lá, lá nos Estados Unidos é muito comum a pessoa escrever o voto. Ela vai lá, ela escreve o voto dela e fala. E ele tava descachorrando. Ele tava soltando descachorrando. Tá vendo? É verdadeiro. Vamos embora. Vamos embora, mas voltamos amanhã. É isso mesmo, então até aí, pessoal. Tchau, tchau.